Hoje é o primeiro dia de aula que elas estão retornando dessa escola que foi... Nós estivemos aqui em agosto de 2021. A escola sofreu um vandalismo total, roubaram, levaram aqui as torneiras, grades, telas, o equipamento da cozinha. Foi um grande vandalismo, né? E a prefeitura, ao invés de tomar providência, de preparar a reposição disso, colocando segurança, fazendo a reposição desses equipamentos, ela pegou todas essas crianças e transferiram para uma escola longe daqui, o MF Franklin, longe daqui. E os pais, mães que nos acionaram reclamavam muito dessa distância que seus filhos eram obrigados a irem por conta de uma incompetência, de uma ineficiência aqui da Secretaria Municipal da Educação, que ao invés de reformar, fechou a escola. Fechou a escola para uma reforma, uma coisa que era rápida para fazer rapidamente, mas a gente está vendo aí que durou quase seis meses, oito meses quase que as crianças estão fora, estão voltando hoje, na verdade. Estão voltando hoje. Mas a gente vê aqui, eu estou conversando, acabei de conversar com os pais, as crianças estão com merenda seca. Por quê? Porque ainda tem problema do gás, que não está funcionando ainda. Então, demorou entre seis e oito meses para fazer essa pequena reforma aqui nessa EMEI. E ainda assim, as crianças estão com merenda seca, porque não tem gás. Tem problema d'água também, a caixa d'água ainda não está 100%. Para usar o banheiro precisa de balde. Então, os pais e mães aqui estão preocupados, e principalmente com o gás, que é um perigo, né? Se há vazamento aqui nessa escola, é um perigo. A ADRE, a Secretaria Municipal da Educação, tem que tomar providências urgentes, né? Com esse prestador de serviços que está aqui, para resolver essa situação. Então, nós viemos, as crianças estão voltando, mas não estão com segurança. Digo bem isso, porque acabei de conversar. Pais e mães estão preocupados aqui. E o que a Prefeitura tem que fazer também, vou cobrar do Prefeito Ricardo Nunes, é para que reveja logo, urgentemente, esse contrato de segurança das escolas. Porque a mesma causa que fez fechar a escola, né? Naquela época, pode fazer novamente. Se nada for feito, a escola está sozinha. Ela fica, quando fecha aqui, ela está sujeita à invasão de novo. A todo problema que teve lá no ano passado, está sujeita novamente. Então, tem que fazer urgentemente esse contrato dos vigias das escolas, para que tenha um pouco mais de segurança. Então, o que está aqui não é uma situação ideal. A gente quer que as crianças estejam perto das suas residências. Nesse sentido, os pais e as mães aqui ficaram felizes com essa volta, mas também estão preocupados, porque eles estão numa cena de perigo. Gás, água, a gente não funciona. Então, querem uma educação pública de qualidade. Então, o Prefeito Ricardo Nunes, o Secretário Municipal de Educação, tem que tomar uma providência urgente com os prestadores de serviço, com a Adreia que fiscaliza aqui, para que a escola esteja, de fato, de fato, à altura para receber nossas crianças, para que tenhamos na cidade de São Paulo uma educação pública de qualidade. Obrigado.